Não, desde quando eu sabe a pessoa tem as leitinhas bem miudinha lá que eles não lê, aí algumas pessoas podem ler sem querer e sabe. Arapiraca. Que? Que? É uma cidade. Arapiraca. É uma cidade. Girl, não tinha em lugar nenhum. Sim. Eu me escolhi que eu fiz só achar que nós temos time por um time. Hoje eu vi, né, uma coisa. Aí na hora que eu abri, aí tá assim, incluso na sua assinatura, tava assim. Bora ouvir, Nini. Alguém assinou, cara. Meu Deus. Isso aqui então, né? Eu tô tentando liberar aqui é o... Ixi, meu jogo tá no baixo. Esse diamante tá. Eu não coloquei nada no cartão. Não, pior é porque eu não tô usando no meu cartão. E aí? Eu não sei, tem um monte de cartão lá. Oxe. Deve tá descontando de alguém aí. Ah, eu não tô conseguindo mais, tá como se tivesse tudo inspirado aqui os... Serviços, ó. Essa primeira... Não, é daqui, ó. É a da internet aí, ó. O último que eu peguei liberado foi do dia 19 do 1 ao 17 do 2. Desde então... O pessoal me pediu assim, pagou a internet aí eles liberavam alguma coisa. Pagou a internet eu tenho que vir liberar o serviço, entendeu? Aí aparece assim, ah, esse aqui foi pago já e eu consigo usar. E aí? Arro! Oi! Vestido! Nossa, que corra ridícula, viu? Puta que parê, né? Nós saí lá fora e o pessoal tudo riu. Nós estamos com sorte. E a gente começa atacando, viu? É. Vamos tentar fazer o máximo de pontos o mais rápido possível. Foco no primeiro rod e as skills. Vai lá. É Spike que tá com raios? Tá assinado, não é? É Spike. Tá. Tá, moleque. Alguém tem que desassinar ela. O raios tá multado, viu? Tá falando com ninguém aí, não. Bora rai, bora rai. É rush, né? Granada! Planta, planta, planta. Plantou? Não. Como é que eu preparo aí? Tem Aladdin. Tu marca daí, marca aqui. Boa. Tem da plantar, viu? Pode plantar. Aqui. Mais um Aladdin, mais um Aladdin. Tô vinhando. Sai daqui. Raze. Raze. Aladinho, ele. Ah, eu vou roubar. Tô vinhando. Tô vinhando. Tô vinhando. Tô vinhando. Corra, aí outro não tem, mo. Tô vinhando. Tô vinhando. Óladinho. A pared, deu ruim ali. Ela quebrou o combo aí. Vinhando. Tá achando que a quebrou a mão. É, ela lá ficou mais... E depende do jeito que tu colocar, ela pode quebrar só assim, viu? Se ela ficar em cima de alguma coisa, ela pode quebrar. Quebrou bem do lado que não podia. Esse round aqui é eco, tá, time? Não gasta com muita coisa, não. Tenta fazer o plant. É só o plant. Eu tenho só um smoke. Duas, na verdade. Bora fazer e acontecer. É rush de novo? Espera aí, Vini. Fica em costas, eu tenho que jogar na R4. Ponto na ponte. A primeira round aqui não precisa estar em costas, não. Tem que desabilitar o... Ah, minha faca é descavada. Não tem que ligar só o bang não, né? Vaza, vaza, vaza. Não, não tem o flare não. Não ceta todo mundo ali. Vai, pion, né? Cuidado avançada. Limpa todos os cantos aí dentro, principalmente, viu? Fake do fake. Vai da direita. Caramba, tu jogou veneno agora, tu viu isso, véi? Eita! Olha aí. Não, não. Que pau, M. Cuidado Agora é armado, presta atenção, porque tipo assim, se eu gastar o recurso, se eu gastar o recurso das smoke, tudo, de uma lapada aqui, igual eu faço todo round, eu não vou ter smoke pra tentar depois não, então tem que conseguir de primeira. É, eu ganho espaço, faz a parede direita, dá couve pro banheiro não. Tô indo no banheiro aqui, ó, devagar. E vou esperar o recurso dela vai tocar a baca, ela vai smocar. Tu levar um tiro aí já. Banheiro, 19 no Gekko. Nossa, cara, me solou, mano. Tem um vandal lá, tá? Eu vou smocar na hora do... Cuidado, Williamson. Com esse backup aí, avançou, avançou, véi. Boa. Fazer o domínio de área primeiro, peraí. Fumaça total. Ó, cara, conta. Morreu. Acelera, acelera. Calma, calma, calma. Aladdin tinha um. Barreira, barreira, barreira. Aladdin, Aladdin. Vocês da barreira muito cuidadosa, eu não sei. Alguém fica dentro do Aladdin, vai aparecer outro. Tem cura? Vai cura. Tô com a Spike. Planta. Prima, Williamson. Prima, Williamson. Um jogador. Tu, tu, tu. Ai, valeu. Entendi. Porque Spike tava era com o Pedro. Com o Pedro. Eu vou partir pra cima. Peraí, já. E eu tentando plantar. É isso aí. Agora, 3 da 0. Pra pegar pro B não, véi? É, o B tá ruim por conta do Cypher. Se tu conseguir só pegar ele. O negócio é que tu conseguir pegar ele. Na verdade, William, acho que tua granada é pra quebrar o fio da entrada aqui, ó. Não dá, véi. Não dá. Porque ele bota fio alto. Ele bota fio no alto. Mas quebra, pô. Não quebra, pô. Não quebra, não quebra. Ele bota um fio alto. Claro que quebra, pô. Quer dizer que o dos outros quebra, porque eu não quebra. Não quebra, sô. O cara tá botando fio alto, achando que tem jet aqui. Ah, tem arreio. Não peguei o Cypher, não peguei. Joguei com o homem, não. Tem fio aqui, viu? Eu joguei nada aí, eu joguei. Tá aqui, ó. Vou olhar um pouco as costas. O fio tá bem? Tá bem, sim. Não quebra, não. Parada, esse fio, né? Puta graça. Tá sujado. Sei exatamente onde você está. Tem alguma arma aí? Tem uma doze lá, mano. Tá confessando. Tá, que eu tô de classe. Vou vir. Tá marcado. Aí tem mais um. Não adianta tu querer pegar essa arma. Céu. Na verdade, dá tempo. Dá. Ah, não sei. Já nem gosta, já. Nem gosta, já. Céu. Caraca. Céu. a gente tem que comer costa, presta atenção ela vai pra ta acabando com o entra ai se não entrar direito a gente vai se ficar quando ela ativa a smokinha dela nós ta com medo joga junto entra 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 tem um aqui e um ala peguei uma banheira não passou vem coroera vem coroera atrás de você tem que limpar os cantos pode só se esconder ai no bomb não passou da minha parede tem um aladinha vamo vamo pode vim costa com certeza você é meu a aladinha é meu limpa a aladinha pra mim tem CP cuidado que pode ser do outro lado boa pegou pega a banda vai 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 pagar vai 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 tá tem que fazer cuidado de vocês o cara me pegou e aí tem que ter matado esse cara e aí acabei de seduir boa tem reais vale a pena cara você tem um ult cuidado quebra raiz quebra raiz não posso se vem sai pois é mais um mais um mais um mais um mais um mais um vou plantar aqui planta 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 pode retornar pela base pode retornar pela base pode retornar pela base não Pedro vai ver um costa vai é, segão vai vai é o céu 3, 2, 1, abre! Voltou! Ai! Isso é maldito, matou 4! É só um strefezinho! É segurado! Foi mal! Cara, vamo ver, vamo! Tô de ult! Quebrado! Droga pra ele! É raiz! Obrigado! Valeu! Caralho! Caralho! Não acertou nenhum tiro na raise, né, Lola? Cara, deixa eu ver... Não, nela não! Acertei 80 nela, velho! Tá seleu! Ela me matou primeiro, ele me matou! Foi! Esse é o meu! Tô, tô aqui, velho! Aqui? Eu vou ultar dentro pra te dar, Lola! Tô aqui não! Olha o Cypher tá ali, vinho! Ali, ó! Joga, joga, joga! Joga, joga, joga! Joga, joga, joga! Pegou, pegou! 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 Paredou! Paredou! Paredo! 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 o cara passou três cara por esse guia passou um jeito pelo dia nem eu também não eu olhei para ele quando ele falou o cara aí me atirando eu achei que era o raios atirando no corpo do morro faz um lequinho né aí foi troll rai na tua útil tá pode encostar aí limpar o bom dia e por fim de eu vou jogar um negocinho no chão para tua útil mais rápido rai e veja como é que se faz vai ser dominar banheiro eu tô no banheiro tem que dormir na banheira também mesmo cinco não é tudo porra eu tenho um eu tenho um cp 4 costas aladim comigo vem ae ae ai fodeu porra mano deus te deu cinco anos dessa era uma aterna a reis mande costa parada por voltar você não tá mais parada por mim tá vamos dominar banheiro também vai sair os cinco ali velho pois é mas domina com mais gente aí com mais gente ali nada a bomba plantada banheiro não não tem necessidade de dominar dominar esse espaço aqui dominar literalmente não é perder porque a gente tá perdendo na trade mesmo e é verdade é que tá manjando né que esse cara a gente tá um tudo aqui três quatro aqui vem tem aqui embaixo embaixo vai virando vai virando cuidado no nada vira base base vira base isso a vela lá e aí e aí tá a câmera tem câmera aí não vai não quebrei pronto quer voltar fazer um fake do amor o que a gente vira portal rapidão tá virando o 20 tá virando lá pela base mesmo já tem gente aqui já pode quebrar mais de vocês velho e domina por do bom isso aí eu vou mais feito aqui e aí e aí eu vou enrolar os e aí e aí eu vou te beitar o vilho tirar a cara aí é uma flash só não perde muita eu quase vim e meio boa mais gente, boa caralho tem phantom ai nossa willy que timing na hora que eu vi era peguei o homem com a faca na mão tem um ult de novo já viu tô lagando não pode nem falar faz o seguinte aqui vamos fazer o seguinte vamos fazer o mesmo entre aqui só que faz o banheiro vai plantar B lá você vai plantar pelo banheiro então cuida que eles estão avançando ai willy calma cuidado ai não pode morrer vai pro banheiro tu vai parar de dar lá pro plot ixi boa vim vai come ela essa porra que isso joguinho pera mano ainda te matou esse cara calma calma pega logo pega logo seu ponto de útil deve se matar um tu conseguir virar e pegar um reviver um tem que matar vou plantar planta 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 joga a faca vim pera um pouco como é não era pra tu pegar a informação da tua esquerda e direita vai tinha que dar a cara né popô pô 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 chpis gического cara como diabo é que esse gank levou todo mundo ai beijo ca warmed ó cara segurou o dedo e momm vamos esquecer um pouco dessa a 1 vamos trocar pra B veem me é atacando aqui acho que tem muito recurso da fede é a gente é o laudo relaxo eu não tenho um ladinho do raio na verdade é o tipo de vento virir rápido e da mãe deixa eu pegar deixa eu pegar cuidado não é pra esse bom bem e não entrar olha já vou jogar no e depois montar a hora do rio tá aí mas vai vai porque eu sei eu peguei o aí agora vai e manda plantar ai ah não atrás da caixa atrás da casa deixa plantar ele tá aí vai vir aqui ó aí ele menos 80 aí pedro não eu tenho um tigás eu tô jogando obrigado obrigado o cara caiu morreu e ajuda dentro dentro do bolo quebrou para ele um que é ele o aberto me mata o outro ai que valeu mano jogou muito caraca estou de tempo ainda nossa é um tempo que eu não tenho essa bomba é louco parece que tem uma foto da plantada não é mais poder morou pode demorou ou ele te ressuscitou agora a bora montar aqui um aqui a gente tem que ganhar esse piso vem deixa eu ficar na B deixa eu ficar na B mais alguém eu fico porque eu consigo marcar aí na rua melhor fica com ela aí então não usa o carro vocês vão olhar meio meio tem meio aqui tem aqui tem aqui tem eu ver que pai que deu a pano sem banheiro e mentira tem um banheiro não precisa avançar não vim Nossa mais trecho esse paláculo que me pegou tem aqui viu vários inimigos eu vou ecoar o ele é porque eu vou jogar na granadinha de fogo aqui ficaram no dupla aqui na minha vai aqui na minha boa pegou a moella tá valorida tem aí o ele tem banheiro velho velho eu tive que sair agora viram 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 eu viro eu vou ficar de planta aqui pode ir ele pode ir eu ficar na porta do banheiro caramba um monte velho um monte no banheiro vai do banheiro deixa deixa tá não pode enrolar eles vão ficar vou ter que te marcar aí eu mato ele onde William velho aqui ó tem muito banheiro velho muito mesmo dois a três nós vamos estar a B com o pedro lá tá é só valoriza não dá cara não dá cara não dá cara era muito minhado saque só que morte o que é que também tá dentro de bomba restam 10 segundos boa pai foi morto no banheiro só vai avançar só mata esse porra só mata e aí o que tá contando vitória agora agora eu posso aí time eu posso só o que dá já posso que dá para A porta aqui Samara, fechou aberto. Esse jogo vai ser longo. Não vira todo mundo, tá? Sempre vai ficar um direto. Eu não vou avançar não. Eu tô de vandal. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Vi um. Eu te recomendar a próxima rota. Pode ir, pode ir, pode ir. Deixa aí, deixa aí. Vai pra lá, velho. Calma, calma, calma. Comunicação clean, time. Tem aqui ainda. Calabresa. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Tem aí, Pedro? Tem aí. Joga a faca lá. Tô sem, 14. 10. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Destruí a câmera. Tem banheiro, tem banheiro. Banheiro, banheiro, banheiro. Banheiro, 2. 2. Peguei o plant. Peguei o plant. Não, só foi um. A Haze. Tão ali no canto. No Bills, vim. Ah, merda, estou sem arma. Peguei o plant. Só a Haze. Calma, a Haze está aí nas tuas costas, William. A Haze está longe ainda. Boa, boa, boa. Tem rushando aqui, William. Deixa eu fazer olhando aí. Boa. Boa. Pega, pega a mão dele lá, William. Vai junto. Não tem tempo, William. Não tem tempo, William. Olha aí, William é Spike e coisa rápida. Poxa, cadê ela? Aladdin. Nossa. Caraca, velho. 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 Tem tempo, sempre vai vir Agora com a Haze as vezes linha Viper. Tem que ganhar na bola ainda agora que eles abri, se der a primeira Q Therefore é GG. Caraca, a gente não pode perder se Round, mano. Tem que ter aí, velho, é f****, não. Na têm como não dosar até. A gente não pode sair vai ser um Aze. Tem que fazer não, vai puxar, não. Caraca, velho. Ah, f***. Tem que ir, tem que ir, William. Sim, sai, filho. Só valorizou. é eu vou jogar e dois é sem na pode pegar a porta passou a nossa velho a banda não tem ninguém mais não tudo é aqui puta que pariu bicho eu acho que o jogador gg pra caralho direto os caras escutam os caras escutam os caras escutam a hora de se equipar fazer uma batida banheiro aqui bora mas a gente compra um espectro a gente vai luchar nele faz dois aqui ó dois aqui ó aí aí é aí não é bom não porque eles tem vantagem eles tem vantagem se for correndo eu vou jogar meu negócio e a gente vai correndo neles aí 3 2 1 peguei pega volta volta eles vão querer ruxar outro bomb a gente ta aí aqui não a gente ta na besta sim a gente joga solo a lei que a gente ta aí pô volta pro bomb o 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